Te filmando eu tava quieto no meu canto Tu dançando e rebolando, tu tava me instigando Tô com tesão, cheio de ódio na piroca Eu vou te dar um papo, papo, porque começo a chota Tudo bem, eu não vou te fazer Se eu te chamo é claro que você vem E morde esse beijinho pra me seduzir Sim, 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 sim Tô ligado que tu quer te envolver Safadona, você gosta de meter Me dá o seu buraco pra tu ter Sim, 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 sim Tá vendo a minha pica, te leva até o céu É só você pedir que eu boto tudo para chupar Novinha safadinha da boca de mel Passa língua na cabeça e me faz delirar Que coisa louca, mas quem diria A nerd era safada e gostava de odia Se amar ainda, gosta de mamanece a noite inteira Até chegar de dia Tá vendo a minha pica, tá vendo a minha pica, te leva até o céu É só você pedir que eu boto tudo para chupar Novinha safadinha da boca de mel Passa língua na cabeça e me faz delirar Que coisa louca, mas quem diria A nerd era safada e gostava de odia Se amar ainda, gosta de mamanece a noite inteira Até chegar de dia Senorose, mas pensa que ela é nerd Mas quando vê, quando chega na treta Caralho, ela se perde Te filmando eu tava quieto no meu canto Tu dançando e rebolando Tu tava me instigando Tô com tesão, cheio de ódio na piroca Eu vou te dar um papo, papo E eu começo a chortar Tudo bem, eu não vou te fazer neném Se eu te chamo, é claro que você vem E morde esse beijinho pra me seduzir Sim, 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 sim Tô ligado que tu quer se envolver Safadona, você gosta de meter Me dá o seu buraco pra sofrer Sim, 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 sim Tá vendo a minha pica? Te leva até o seu É só você pedir que eu boto o cu para chupar Novinha safadinha Dá boca de mel Passa língua na cabeça Que me faz delirar Que coisa louca Mas quem diria A nerd era safada e gostava de odia Se amar ainda Gosta de mamar Mete a noite inteira Até chegar de dia Tá vendo a minha pica? Te leva até o seu É só você pedir que eu boto o cu para chupar Novinha safadinha Dá boca de mel Passa língua na cabeça Que me faz delirar Que coisa louca Mas quem diria A nerd era safada e gostava de odia Se amar ainda Gosta de mamar Mete a noite inteira Até chegar de dia Senor Oz Mas pensa que ela é nerd Mas quando vê Quando chega na treta Caralho Ela se perde DJ Derrule O número 1 Da putaria O melhor site de funk Do lado oeste www.fantladoest.tk Do lado oeste Do lado oeste Do lado oeste O Do lado oeste